Gão e Vilela, vocês abririam a caixa preta pra dizer quanto fatura um podcast mensalmente no YouTube? Não. Não. O Flow fala. Tem um monte de entrevista do Flow, eles falando o valor. É só pegar lá. Quanto que o Flow fatura, né? Eles falaram já. Isso é o Flow, não é o PodPay e a gente. É muito menos. Não lembro pra que eu fui perguntar. Acho que foi em casa, meu pai. Ou meu tio. Quanto você ganha? O que, vai pagar as contas? Quer pagar as contas? Vou pagar as contas.